Entre territórios, tais campolina. Nunca amei ninguém encostado nessa parede, nem beijei alguém sentado nessa escadaria. Jamais troquei olhares nesse bar, nem figurinhas ou tazos nessa praça. Sequer esperei um ônibus perto daqui. Eu não lembro de ter vivido qualquer coisa nessa esquina e nem na outra. Não sei dizer, nem se já parei nessa calçada antes. Tudo ou é paisagem ou é passagem dos pés, dos ônibus, dos olhos, dos dias. Quase tudo que amo olhar nessa cidade não tem qualquer vínculo comigo. Pelo menos não ainda. Serei sempre uma forasteira aqui, enquanto me torno uma turista onde a memória está.